Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E aí, seu Esteves, tudo bem meu amor? Obrigado pelo convite, fiquei super feliz Aliás, a gente trabalha Se esforça, se inscreve em roteiro para a televisão Sabe o que vai ter hoje? Boquete Boquete é óbvio Não, eu vim aqui pelo boquete, não é isso? Mas vai ter uma surpresa para você O que? O Valsir está entrando aqui Ivete Você lembra, Bola, como surgiu isso, cara? Cara, isso aí a gente gravava o Master Trash Eu lembro Ele inventou a personagem Ivete Rabo de Galo Em vez de ser Ivete Sangalo Só que essa debilóide, ela tomava o Rabo de Galo mesmo Era grátis E aí a gente se ligou Porque a gente falava Como é que você chama, Ivete? Ela, pau, Rabo de Galo A gente se ligou Falou, bicho, vamos fazer ela tomar uns 40, irmão É Porque nós se ligamos E ela, que você vai cozinhar para a gente Ah, vou fazer tal Mas como é que você chama mesmo? Ivete, pau Rabo de Galo Ah, legal, você usa aquele ingrediente Eu uso arroz Uso Mas como é que você chama, menina? Eu esqueci Ivete, pau Mano, ela saiu carregada do estúdio A gente trouxe De bêbada De bêbada Não, várias Não foi uma vez Não Não, foram várias Mas ia embora bêbada E não conseguia andar, carioca Isso eu não lembro, viu, Bola Você não lembra porque você estava caída Por que você não lembra? Eu acordava muito bem lá na minha cama Eu tinha sempre um rapaz Que isso? E a Silvia ficava com a cara aqui assim Eita Não, eu dava uma Eita Eu estou me exagerando E aí era rabo de galo mesmo Rabo de galo Garrafona E pau Rabo de galo Quando estava no bons tempos do pânico, né? Eu disse Eu já tomei 51 51 51 é ódio Nossa Não pode falar Na minha idade, né? Pelo amor Não pode falar Não, ó Cachaça pura Já tomei Nem sei o que tinha ali O que vinha eu tomava E eu tenho esses dias Me mandaram um negócio Que foi o primeiro E o Bola você foi tomar comigo Você foi fazer E você tomou comigo Um shot Nossa Qual foi? O rabo de galo? Rabo de galo Não, fizeram todo mundo tomar Olha, o negócio Rabo de galo Mas ela tomava tanto É Que a gente se ligou Vamos perguntar o nome dela 300 vezes, foda-se Mas qual é teu nome mesmo? Inverte E a cabeça que ela tomava Tinha que fazer Aí ela dava no Miguel Botava um shotzinho Sim, foi reduzindo Não, mas enche o copo Não, vocês são cara de pau, cara Você sabe que até hoje na rua Você se fodia lá em si Pelo amor de Deus Na rua me chamam de Ivete ainda É mesmo Eu olho Ivete Mas o Ivete foi maravilhoso 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 E aí, meu, tudo bem? É a versão da Paula e ela gostosa, né? É verdade Ah, tinha isso também Isso foi um constrangimento pra mim Que o Diego não podia gravar todo dia Aí me convidaram Falou, Sil, você vai fazer a... Ah, é verdade A palavra que ele fazia Que pra mim era a Paola Caçarrola Que eu acho muito mais legal esse nome É E aí, puta Eu falei, não vou fazer Você fez algumas vezes, é verdade E eu ficava super constrangida Cheguei no Diego, falei Posso fazer? Ué, tem que fazer Senão a gente vai ser demitido Não, mas é muito chato Porque era um personagem que não era meu Entende? Não é um personagem meu E... Mas fui falar com ele Falei, não, tô cheio de... Não dá pra gravar esse tanto de coisa Não sei o quê Vamos lá, pode gravar Prefiro que seja você do que outra pessoa Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta